O que é que ele fez? Olha, eu estou quase com o olho, eu não recolho, visto? O que é que é, tio? Eu estou com o seu olho, beco. Faz, faz, primo. Olha, deixa estar aí. É muito e bocadinho. E os cheiritos aqui na cozinha, como é que vai? Não, hoje não. Estou todos que caí a vir, notava-se. Olha, tem um limpo, tem um limpo, cheirinhos às vezes aí, belinhas e coisinhas. Mas hoje não cheiro. Não, pão de solas, já se nota as mamitas. O cheiro é mais de manhã. É do xixi, já acontece. O que é quando nós chegámos de casa outra vez? Depois limpo tudo, desinfeto, ponho aqueles cheirinhos, as velinhas, depois aquilo acaba por desaparecer. Amanhã é para ir quando... Ai, amanhã. Segundo é para ir... Se vocês não quiserem, olha, não me chateio. Eu quero.